A gente de monitoramento mostra um carro subindo a avenida Joaquim Cândido em Jatai. Repare que a motorista perde o controle da direção, encosta em alguns tambores que estavam na calçada e em seguida bate em uma placa de sinalização. O impacto foi tão forte que o carro parou no meio da avenida com as rodas para cima. O acidente aconteceu durante a madrugada nesse ponto da avenida. Para vocês terem uma noção da violência dessa batida, a placa atingida caiu e ficou amassada. E por enquanto ainda não foi substituída. A gente vê também que tem peças do veículo ainda no local do acidente. A motorista é essa mulher que não quer se identificar. Ela conta que não lembra de nada e acredita que passou mal no volante. Eu estava sob efeito de medicação, estou tomando alguns medicamentos para dormir. Eu estava descendo da casa da minha filha e eu não lembro de nada. A única coisa que eu me lembro foi de várias pessoas do meu lado ali pós o acidente. Não lembro de nada. Inclusive, nem na imagem do carro pós o acidente eu não me lembrava, não sei as fotos que eu vi. A motorista foi atendida pelos bombeiros. E mesmo com o forte impacto da batida, não teve nenhum ferimento. A olhos vistos, a equipe não identificou lesão e ela recusou atendimento. Normalmente o corpo de bombeiros sugere que vá para o hospital para fazer um atendimento médico, uma avaliação. E no local ela recusou atendimento. O carro ficou completamente destruído. Mas para a mulher, que nunca tinha se envolvido antes em um acidente, acredita que o cinto de segurança salvou a vida dela. Eu sempre estou de cinto e não tive nenhum arranhão, graças a Deus.